Bom dia, pessoal. Chegamos para mais uma questão aqui da reta final Simões Filho, Bahia. Questões hoje do Código Urbanístico para vocês. Lembrando, o material vai ficar disponível para venda pessoal até sábado, ok? Então, corre com o tempo aí para adquirir seu PDF e dar aquele espírito final aí de revisão de questões e arrebentar na sua prova, se Deus quiser. Já deixa aqui um vídeo, se inscreva no canal, comenta aí para a sua memória, tá pessoal? Então, vamos embora! Sem muita delonga, tá? Os acessos, entrada e saída de veículos, junto aos logadores públicos, deverão, exceto, letrar, conter sinalização de advertência para os que transitam no passeio, b, preservar a integridade do passeio, utilizando-se como rampa para acesso às garagens ou estacionamentos, c, situar-se as rampas fora do recuo obrigatório frontal do imóvel, d, ter o rebaixamento das guias, estendendo-se longitudinalmente até 0,75 metros, além da largura da abertura do anexo, do acesso do carro e de cada lado destra, desde que o rebaixamento resultante fique inteiramente dentro do trecho do passeio fronteiriço ao imóvel. Vamos pegar a caneta e marcar o nosso gabarito, né pessoal? Já marcaram? Se você marcou aqui pessoal, o gabarito da letra B, você acertou! Veja bem, é preservar a integridade do passeio não utilizando como rampa para acesso às garagens ou estacionamento. Preservar a integridade do passeio não utilizando como rampa para acesso às garagens ou estacionamento. Gabarito, letra B. Questão 2. As edificações não residenciais ou grupos de edificações não residenciais de mesmo empreendimento que possuam área edificada superior a deverão dispor de pátio para carga e descarga. Complete corretamente a lacuna pessoal. Veja bem. Letra A, 350 metros quadrados. B, 550 metros quadrados. C, 650 metros quadrados. Ou D, 750 metros quadrados. Marca o gabarito aí agora pessoal. 2 minutos na tela para vocês aí pensarem, responder e dar o play. Questão 9. Já marcaram o gabarito? Vamos pegar a caneta. Se você marcou a letra D, você acertou, tá? São 750 metros quadrados, pessoal. Ok? Tá aí o artigo 78 na tela para vocês. As edificações não residenciais ou grupos de edificações não residenciais de mesmo empreendimento que possuam área edificada superior a 750 metros quadrados, deverão dispor de pátio para carga e descarga. Letra D. Vamos agora para a próxima questão. Questão 2, né? De hoje. Essa é a questão 3, né? Na verdade. Qualquer licença poderá ser precedida a critério do interessado de uma análise de orientação prévia. Número 1. Para a solicitação da análise de orientação prévia, o interessado deverá apresentar requerimento contendo as características básicas do empreendimento e croqui anexo contendo informações sobre a localização do imóvel, Usos vizinhos, sistema viário da área de influência e indicação das articulações com o sistema viário oficial. 2. A análise de orientação prévia fornecerá informações sobre a viabilidade de licenciamento do projeto e condições a serem atendidas. Quais estão corretas? A letra A diz que a 1 e a 2 estão corretas. A B diz que apenas a 1 está correta. C diz que apenas a 2 está correta. E a D diz que nenhuma delas estão corretas. Vamos lá? Um tempinho na tela para vocês. Acabar de ter a questão 10, pessoal. Encontra-se na letra A. Beleza? Todas estão corretas. Temos aí o artigo 79 na tela e os dois pontos para você ler aí, conferir e pular para a próxima questão. Vamos lá. A análise de orientação prévia para parcelamento fornecerá as diretrizes referentes ao uso do solo e infraestrutura em relação 1 aos parâmetros urbanísticos, ambientais e instrumentos de política urbana permitidos. 2 a articulação das vias do loteamento com o sistema viário urbano existente ou projetado, quando se tratar de loteamento. 3 aos acessos para os lotes com o sistema viário urbano existente ou projetado, quais estão corretas? Letra A, 1, 2, 3, B, 1 e 2, C, 1 e 3 ou D, 2 e 3? 3. Se embora, pessoal, acabem da questão 11. Vamos marcar? Vamos marcar? Está na letra B. A 3 está incorreta. Vamos lá saber por quê, tá? Na 3, fala o seguinte. Aos acessos para os lotes, quando se tratar de desmembramento, tá? Quando se tratar, dois desmembramentos e não de loteamento. Então, gabas da questão é a letra B de bola. Questão 12. O prazo para a expedição da análise de orientação prévia é de 30 dias para parcelamentos e usos especiais ou de impacto e de 15 dias para os demais, interrompidos quando a análise depender de informações complementares a serem prestadas pelo requerente. Certo ou incorreto? Questão 12. Tem como gabarito. Correto da pessoa. Temos aí o artigo 8 dentro da tela para vocês. Fala isso, né? Que o prazo para a expedição da análise de orientação prévia será de 30 dias para parcelamento e usos especiais ou de impactos. Já 15 dias para os demais. Então, eu pido, pessoal, quando a análise depender de informações complementares a serem prestadas pelo requerente. Letra C é o nosso gabarito. Questão 13. A última do dia. Se gostou do conteúdo, deixe o like no seu vídeo e se embora para as questões. A validade da análise de orientação prévia é de... Letra A. 90 dias. B. 120 dias. C. 160 dias. D. 180 dias. Chegou até aqui. Não deixe o like no vídeo, pessoal. Deixe o like, tá? Por favor. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E vamos lá. Marca o item. Se você marcou aqui que o gabarito é a letra D, você acertou. Segundo o artigo 81, a validade da análise de orientação prévia será de 180 dias. A validade da análise de orientação prévia é de 180 dias. Gabarito, letra D. Vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Então, até amanhã com mais um vídeo para o canal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E vamos arrebentar nessa prova, tá? Vamos estudar aí, aprovando o geral desse concurso. Se Deus permitir, então vamos lá. Tenham fé. Acredite que vai dar certo. Fui.